Estamos de volta com o VerTV, que hoje trata das possíveis novidades da televisão brasileira para o ano de 2009. E eu conversava aqui com a Rosa no intervalo sobre esses testes que as emissoras fazem. É muito difícil elas arriscarem. Qual é o grau de risco que elas assumem? Pois é, agora a Globo está com uma política de testar por temporada seus produtos. Então, por exemplo, faça sua história. Ela tenta ver se dá uma boa audiência, e depois ela sente que não foi tão boa a resposta assim, ela já troca e já lança outro produto. Vai ter um policial na Globo, vai ter um especial sobre famílias. Então, ela está tentando variar a sua programação. Também acho que é uma reação também a essa mesmice que as pessoas estão percebendo há anos na televisão. A gente, em Gozatão, não fala muito da Globo porque é a líder, enfim, é quem tem até mais a responsabilidade de inovar e trazer coisas novas, mas acho que mais grave são as outras emissoras. Porque a Globo, na verdade, ela está lá no seu Olimpo e está tentando segurar o seu bolo lá. E os outros é quem deveria efetivamente estar tentando fazer alguma coisa diferente para comer um pedaço desse bolo também. Eu vejo, por exemplo, a Bandeirantes tentando com o CQC, por exemplo, que talvez tenha sido a maior novidade da televisão no último ano. Então, na verdade, eu acho que existe muita tentativa de se imitar a Globo e muito pouca tentativa de se fazer alguma coisa realmente inovadora. Na TV a cabo, às vezes surgem algumas coisas. Eu não sei se você assistiu já o Cilada, que é um programa que está sendo conduzido pelo filme do Chico Anísio, humorístico, né? É uma novidade que deu certo, né? Então, eles estão investindo, mas não é muita grana, mas eles dão uma continuidade a esse produto. Quer dizer, tem produtos bons, mas nem todo mundo tem acesso à televisão por assinatura. Parece que a Globo até cogitou de colocar em sinal aberto, mas desistiu. E por que esse receio? Porque quando a gente começa a zapear, vai nos canais fechados, de vez em quando eu paro e falo, mas por que isso não dá no horário nobre da TV aberta? Mas sabe o que eu acho que acontece também, Laura? Assim, as pessoas, as emissoras, elas têm que pensar, elas pensam comercialmente, né? São empresas comerciais. Embora, embora concessionária... Embora, por exemplo, assim, mas... E tem um compromisso com a educação também, como você falou. Existe um compromisso. Mas, enfim, elas vivem de publicidade, publicidade vive de audiência, portanto, é natural que elas busquem os programas de maior audiência. E, na verdade, eu acho que tem uma tendência, principalmente agora, em tempos mais de crise, de se arriscar menos, né? Como um elemento do negócio mesmo. Quer dizer, você corre menos risco, tenta manter um pouco mais a sua situação. Isso tem muito a ver, por exemplo, com esse mercado de formatos que existe hoje, né? É um negócio que cresceu muito nos últimos anos, virou um business muito grande dentro do mercado de televisão. A história dos formatos. O que é o formato? O formato é um programa que já foi testado, né? É certo. Muitas vezes em outro país, que é trazido e adaptado. Pode ser um reality show, pode ser um roteiro, pode ser um programa roteirizado, tipo uma novela, como vocês citaram aqui, Bete a Feia. A Bete a Feia é um formato. Um programa de jogos que o Silvio Santos coloca lá. Game shows, o próprio Big Brother, o Aprendiz. A Bocadona vai voltar com um game show que também é dessa formato. Exatamente. O próprio CQC é um formato argentino, né? Então, quer dizer, por um lado é uma crise de criatividade, né? Que a gente tem que trazer coisas prontas de fora, que já deram certo lá fora, para repetir aqui. Por outro lado, dentro do ponto de vista empresarial, é essa aversão ao risco, né? Que você observa, inclusive, no cinema. No próprio cinema americano hoje, você vê que o cinema americano hoje não arrisca muito. Eles lançam sequências de filmes, Indiana Jones X, né? Nem sendo quatro, cinco... Mas olha só, eu sou uma coisinha, quer dizer, eu acho que tem que arriscar também. Eu acho que tem que ter algum incentivo. Então, por exemplo, quando a TV Globo, que é líder, que é copiada, escancaradamente e tal, ela faz um acordo com uma produtora independente, o acordo é muito difícil para a produtora. Porque ela não pode... ela pode fazer nenhum produto para outra emissora durante três anos. Ela fica muito amarrada. Então, ela... Como é que a televisão, quando compra um produto, obriga uma explosividade da produção? Porque a produtora só pode trabalhar para aquela emissora, para a Globo, no caso? Só para ela. Não pode fazer outros produtos, por exemplo, para a telefonia. Então, é uma coisa... E também não é um grande acordo assim. Então, é difícil. É um negócio difícil para todo mundo. Quer dizer, as pessoas até querem, têm boas ideias, mas romper com isso é uma coisa muito boa. Agora, eu acho que esse modelo que o André estava explicando, inclusive, essa questão dos formatos, se transformou numa das grandes fontes, talvez a maior fonte de renda para grandes grupos de televisão internacionais. Ele é... É primato também. Por exemplo, o André, por exemplo, o André, por exemplo, e essa questão de venda de formatos para outros países se transformou internacionalmente na maior fonte de renda dentro da indústria da televisão pela questão dos direitos autorais, que é outra questão importantíssima aí para a área. Mas, essa ditadura da audiência, por si só, já é um problema. Mas, na situação brasileira, e aqui a gente tende sempre a comparar o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com outros países na Europa e tal, mas a gente tem que ter consciência do nosso perfil socioeconômico aqui no Brasil. Ontem mesmo eu estava, agora a gente está, eu estou começando uma nova, um novo trabalho aí, estava assistindo um documentário que fizeram sobre a classe C no Brasil, a ascensão da classe C no Brasil, para a TV Brasil. E se a gente juntar as classes C, D e E aqui no Brasil, a gente vai ter algo em torno aí de 140 milhões de pessoas, uma população que não chegou ainda aos 200 milhões. O que que é, só para o telespectador, às vezes fala classe C, parece que são pessoas muito ricas. Quais são os níveis de renda? Pois é, como diz ali nesse programa que eu estava assistindo, a pessoa que tem até nível, não completou nem o nível médio, já pode ser considerado classe C se conseguiu comprar uma geladeira e uma máquina de lavar. Então, a gente agora, na matéria, por exemplo, mostrava um casal, o senhor desempregado, a senhora desempregada também, os filhos, acho que eram 8 ou 10 filhos, o mais velho trabalhando de bico, o senhor também trabalhando de bico, e desempregados formalmente, mas porque conseguiram comprar a geladeira e a máquina de lavar, já estão na classe C. Então, isso dá 140 milhões, é por isso? 140 milhões. Então, eu acho que aqui no Brasil, a gente não pode simplesmente lidar com esses moldes para determinar a programação de uma televisão, a gente não pode determinar simplesmente isso, baseados em moldes dos Estados Unidos ou da Europa, a gente tem que ter essa noção, essa consciência de que essas pessoas têm que se levantar, elas têm que se erguer intelectualmente, em termos educacionais, e a televisão é muito importante. Na BBC, quando a BBC começou, acho que está no seu livro, até, o seu BBC, dizendo o seguinte, que a televisão foi criada para melhorar o eleitor, para tornar mais consciente. Isso é o rádio lá, o rádio lá nos anos 20. Desde o rádio, desde o rádio. Então, o que a gente está fazendo para que essas pessoas da classe C, D e E, se tornem pessoas conscientes, informadas? Eu acho que a programação da televisão, pelo contrário, distrai essas pessoas, elas não estão conseguindo se tornar pessoas mais informadas, pelo contrário. Então, eu acho que tem que ter um compromisso real e efetivo com bons valores ou éticos. Então, eu acho que, por exemplo, o Canal Futura é um canal redondinho em relação a isso. Não sei se você já assistiu, mas tem excelentes programas, e não são chatos. Mas é um canal fechado. Não, ela tem várias transmissões, várias... Na parabólica. Na parabólica, na parabólica. Mas, você vê, você pode fazer bons programas, educativos, inteligentes, criativos, sem gastar tanto, porque não é tanto assim. E isso é interessante. Mas aí é a questão que o Lalo estava falando antes, né? Por que que isso não chega na TV aberta? Porque a TV aberta é onde está a massa de pessoas, justamente dessas classes C, D e E, que não tem o dinheiro para pagar pela TV a cabo, né? É o gato. Então, aí... Pois é, fora o gato, né? Mas teria que uma política pública séria, voltada para a televisão aqui no país, teria que colocar, exigir das emissoras, que são concessionárias de um bem público, exigir que elas tivessem um mínimo percentual de programação como essa, porque por sinal é da Globo. E por que o público nem pode apenar? Na verdade, a legislação exige, né? Se existem requisitos de mínimo de programação cultural, educativa, tal, que aí também você pode entrar numa discussão do que que é educativo, o que que é cultural, né? Agora, eu acho que tem coisas muito mais graves do que isso. Eu acho que, assim, eu não seria tão radical de dizer também, se você contra o entretenimento na televisão. Acho que como você me colocou, um dos papéis da televisão é entreter. Claro. E, olha, a gente fala que o povo quer ver isso, o povo quer ver aquilo, mas a própria Globo, antes de fazer um programa, seja nessas séries que eles testam e tal, eles fazem pesquisas, eles fazem focos... Grupos, grupos de... Também eles têm essa audiência toda porque as pessoas querem, efetivamente, assistir essas coisas. A mesma coisa é discutível. Eu acho que existe uma coisa cínica. Talvez por falta de conhecimento, de informação. Eu sei que vocês querem eu voltar para vocês, porque eu sei... E nem sempre é assim. Eu queria chegar num outro ponto, que a gente... Acho que tem coisas muito mais graves do que isso, que é o mau uso da televisão. E isso, voltando um pouco ao tema nosso, que é novidade na programação, eu vejo em várias outras emissoras, por exemplo, não só uma falta de criatividade muito grande, mas até uma falta de possibilidade de produzir, de criar coisas novas. E essas emissoras acabam, por exemplo, sublocando o seu espaço para igreja, para canais de televendas, vendas de produtos. Quer dizer, isso na verdade eu acho que é mais... Talvez até é um problema mais grave, mais nocivo do que você ter uma novela ou qualquer outra coisa. Porque aí você realmente está tirando toda a possibilidade de ter qualquer tipo de programação. Isso dá dinheiro, isso gera dinheiro. Mais ou menos, viu, Rose? Porque ele gera um dinheiro nesse aluguel, mas ele destrói a programação do canal. Então ele também não consegue usar o resto da programação que ele tem. Mas às vezes o imediatismo do dinheiro fala mais alto. Mas vou te falar, eu tenho conversado com o pessoal desses canais, e o que eles me dizem é que na verdade eles estão tentando se livrar dessa programação, ou dessa não programação, porque isso acaba prejudicando o próprio canal. Você tem razão. O Marcelo Taz esteve aqui, e em off ele me falou que é um problema entrar depois do pastor. O CQC entra depois do pastor. Então o público do CQC não é um público, convenhamos... Quer dizer, você jogou a audiência lá para baixo, depois você prejudica o resto da programação. É um problema, você tem toda a razão. Olha, nós ouvimos aqui em Brasília um colega nosso, jornalista também, o editor de televisão do Correio Brasiliense, o Rosualdo Rodrigues, que também fala desse tema e fala sobre essas perspectivas da televisão para 2009. Vamos ouvir. As emissoras de TV aberta, principalmente, elas vivem em constantes testes, testando formatos, testando programas, testando, seja em teladramaturgia, em jornalismo, o que for. A dramaturgia e as novelas ainda são o grande carro-chefe dessas emissoras. Outra coisa que se tem investido bastante é o reality show, um formato que talvez tenha de muito retorno e uma produção que não custe muito, que envolve muita gente que não é profissional, que não é amadora e tal, que está a fim de aparecer. Então você tem um grande elenco trabalhando ali a baixo custo. As emissoras estão apostando no certo. Então a ideia é sempre, como é que diz, ir mais ou menos por um caminho mais ou menos seguro. Então, por exemplo, a Record comprou os direitos de produção no Brasil de Bete e a Feia, um seriado que já é famoso, tem versão americana, tem a versão colombiana que é original, e vai produzir. Quer dizer, vai apostando em algo que já é feito. O SBT comprou os direitos de textos da Jeanette Clé escritos para o rádio. Então vai produzir uma novela agora que é um texto de Jeanette Clé, produzido originalmente para o rádio e adaptado. A Globo está produzindo um remake de Paraíso, uma novela de Benedito Rui Barbosa, que deu certo em outras épocas, uma novela das seis que foi bem sucedida e está trazendo para o horário das seis, que é um horário que a Globo está se debatendo, porque a audiência está caindo visivelmente. Me lembrei do Chacrinha agora, né? Nada se cria, né? Como é que tudo se copia? A Escolinha, que agora está na Bandeirante, é uma audiência grandíssima, e é uma cópia do programa do Chico Anísio da Globo durante... Bom, se você quiser ir para a escola do rádio, né? Você chega no Niototico, lá em São Paulo, né? É um tipo de programa que foi aprovado no rádio, teve várias escolinhas na rádio e depois na televisão. Mas esse formato nasceu na Globo, com o Chico Anísio, e que foi copiado e que está com uma segunda audiência maior da Bandeirantes, da Escolinha. Mas nem sabiam que isso era um formato, né? Se soubesse, eu teria vendido. Mas é um formato, né? É um formato. Mas eu acho que está faltando, assim, eu acho que tem que ter uma forçação, talvez forçar um pouquinho a barra, para que, olha só, qual é a programação que vocês têm, o que vocês estão oferecendo, e tentar entender que não adianta falar, eu tenho programas educativos, e colocar uma hora da manhã. Isso é injusto. Eu acho que não está certo. A coisa que ele falou de seis horas da tarde, é um horário que as pessoas estão no trânsito, as pessoas não chegaram em casa ainda. Estão engarrafadas. Então, isso é um problema. Quem está em casa é aquela mulher, que está em casa é a senhora, mas que está assistindo milhões de programas jornalísticos super violentos, que também acho isso uma doença brasileira. Será que isso não muda? Ô, Floriano, será que isso não muda? Isso que a Rosa acabou de falar, porque não falam ainda muito do jornalismo, mas você tocou agora no jornalismo, eu não queria perder a oportunidade. Esse jornalismo não muda? Eu acho, aí eu vou colocar essa observação para vocês comentarem. Ele já foi pior em redes nacionais, no final da tarde. Esse jornalismo, não sei se bem aquilo é jornalismo, né? Mundo Cão. É, esse Mundo Cão. Antigo assim agora. Esse sensacionalismo, é. Tem a origem lá no aqui e agora, mas aí tem o da Atena, que faz isso, e outros. Mas parece que já foi pior, né? Parece que já foi pior. Agora, ao meio-dia, entre meio-dia e uma hora, em várias capitais brasileiras, é a barbárie. É a barbárie. O que se coloca no ar é algo inconcebível em qualquer país civilizado. Como é que a gente enfrenta essa questão? Como é que vocês veem essa questão desse... Não sei se isso é jornalismo, né? É, pensando com a cabeça do modelo comercial, privado, realmente é muito difícil se livrar desse tipo de formato, porque, por exemplo, eu estava lá nos Estados Unidos e vim passar férias aqui no Brasil e encontrei um amigo lá em Recife, que também é jornalista, apresentador... Recife tem um programa escandaloso. Apresentador, justamente, numa emissora, que eu não quero aqui dizer qual, que tem esse programa de policial, de sangue, suor e oriço, é o que sustenta, na verdade, o ganho comercial da emissora. O resto é o resto, mas aquele ali é o carro-chefe. Isso que o município está dizendo, porque ética do grotesco, quanto mais grotesco, melhor. Agora, por isso que eu digo, pensando com a cabeça, se a gente for pensar só com a cabeça comercial, um modelo comercial, é difícil escapar disso. Por isso que você tem que ter alternativas... e você lá, quando você fez o seu estudo sobre a BBC, você deve ter visto o modelo que na Inglaterra eles conseguiram montar, ainda na época da Tátia, que era obrigar as emissoras privadas a criarem uma emissora pública, porque lá na Inglaterra não é só a BBC que é pública. É o Channel 4. É. A gente está referindo ao Channel 4. Isso. As emissoras privadas foram obrigadas a criar uma emissora pública para ter programação de qualidade e os cidadãos terem a opção. Aí sim você vai ter a opção. Aí você pode escolher. Você quer ver o sangue, suor e o oriço? O problema é seu. Agora, se você quer ver... No começo da tarde, as crianças estão em casa. É entre meio-dia e uma hora. É um absurdo. Sabe por que é entre meio-dia e uma hora? Porque é a janela que as grandes redes oferecem as suas retransmissoras, as suas afiliadas. Fica ali um espaço aberto. E nesse espaço é colocado esse tipo de programação local, regional. Se luta tanto por programação regional, quando se abre o espaço é isso que é colocado. Mas não tem nenhum órgão para falar em termos de conteúdo. Isso não é adequado para o horário. Assim como cenas de sexo explícito não são adequadas para determinado horário. O agravante do fuso horário aqui no Brasil. Exatamente. Porque aqui no Brasil, a gente se baseia pelo horário do Rio, São Paulo e Brasília. Brasília, São Paulo e Rio. Mudando a ordem aí. Mas o horário dessas cidades não é o mesmo horário de Manaus, do Acre. Três anos a menos. Há programações indicadas para depois das 21 horas, que passam em determinado momento do ano, às 19, em Rio Branco, no Acre ou em Manaus. Com crianças assistindo as famílias, na sala assistindo. Mas eu acho que essa tática do grotesco é o seguinte. Esse cara é um violento, matou a mulher, sei lá. Eu estou ferrado que nem ele, mas eu não matei ainda a minha mulher, então eu sou um vencedor. Deve funcionar assim, mas é muito triste, porque a tendência é muito grande. Você pode observar, na rede nacional, eu não conheço a realidade de todas as regionais, de Recife, por exemplo. Mas nas redes nacionais diminuiu muito a quantidade desses programas. Tinha uma época, uns 10 anos atrás, em que todas as redes, talvez exceto a Globo, tinham esse tipo de programa. E o que aconteceu foi que eles não atraíam publicidade, porque os anunciantes não queriam vincular as suas marcas a esse tipo de... Mas ainda tem muito, né? Não, ainda tem, mas tem muito menos do que tinha, sei lá, 5 ou 10 anos atrás. André, Rosifloriano, vamos fazer mais um intervalinho. Voltamos em instantes com o VerTV, que hoje está discutindo a programação de televisão para 2009. Nós voltamos já.